Vem cabelo preto Muito certo, quem espera sempre alcança Vivo esperando por ela, não morreu minha esperança Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Deito na cama, não durmo, parece que tem espinho Sem dinheiro a gente vive, só não vive sem carinho Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Meu sangue corre na veia, faz bater meu coração Se eu falar o nome dela, meu sangue corre no chão Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vivo no meio do povo, carregando minha dor O povo pede justiça, eu vivo pedindo amor Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivas que esperam Vem cabelo preto, venha me matar